Sou servo inútil, ó Deus piedoso Sou sempre fraco, sinto-me faltoso Nesta prudência, ó contemência Nada me ama, clama-te, Senhor Sou servo inútil, servo imperfeito Vivo ansioso para ser aceito Podes limpar-me, justificar-me Se tu quiseres, nada impedirá Sou servo inútil, neste caminho Sem teu cuidado, o que farei sozinho? Este teu filho, ó canselho Ouve meu pedido Com paixão, Senhor